Essa função nível é interessante, é para saber se você está com a câmera, a máquina, o seu smartphone, totalmente, realmente retinho. Aqui está retinho, pode ser que você dá uma curva, se eu inclinar um pouco já não fica tão, né, perde a imagem, não vai estar retinha, não vai estar, né, deu para entender, para nivelar, tanto para a foto quanto para a foto também aqui, estou fazendo um vídeo e quero saber se eu estou com a câmera, com o smartphone retinho, para não ficar torto a imagem, você dá uma mexida aqui, entortou um pouco, é interessante, para quem quer ter certeza, por exemplo, põe no tripé, por exemplo, quer ter certeza que o tripé está nivelado, está retinho, não está meio torto, né, achei interessante.